Em primeiro lugar, presidente, quero estabelecer uma preliminar. Não há o compromisso do governo com o veto da presidenta Dilma. Senador Juca, há instantes atrás, me dizia que não estando a presidenta em Brasília e não podendo fazer contato com ela, não poderia se comprometer com o veto. Na minha já longa carreira política, nunca vi uma esdruxularia semelhante a esta proposta que nos vem da Câmara Federal. Em primeiro lugar, absolutamente desnecessária. Existe o Ministério do Turismo. Uma força-tarefa seria suficiente para realizar todas as medidas necessárias à preparação do Rio de Janeiro para a Olimpíada. Desnecessário o projeto. Uma autarquia sui generis. Uma autarquia na qual a presidenta da República nomeia o presidente e não pode demití-lo. A presidenta que nomeia ministros e demite ministros não pode demitir o presidente de uma autarquia que sequer tem o seu nome submetido ao Senado da República, como, por exemplo, o presidente do Banco Central. Imaginem vocês se as autarquias e as empresas públicas passassem a ter presidentes indemissíveis. Mas não fica só por aí. É uma autarquia que resulta de uma associação entre o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a União. Mas essa autarquia passa por um artigo que é o sétimo a administrar aeroportos do Brasil inteiro com uma característica especialíssima. Não respeita mais as licitações. Pode prorrogar prazos de free shops e áreas concedidas ao sabor do desejo do seu presidente que não pode ser demitido. Pode baixar preço. Pode alterar contratos. Pode tudo sem nenhum respeito a 866 e ao direito.